E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma alegria, como sempre, gosto de compartilhar com vocês. Todos os meses a gente sai para fazer visita em salões, numa cidade aqui vizinha nossa. A gente sempre faz um dia de folga, para não atrapalhar o nosso trabalho aqui com a igreja. E hoje nós pegamos uma remessa muito boa, na verdade foi ontem, e a gente já terminou. E está tudo embaladinho aqui para entregar, e eu queria mostrar para vocês quantas peças a gente pegou nessa remessa. E depois fazer um currão com vocês. Galera, se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? Faz um comentário aí embaixo, ajude o pessoal que está começando a se motivar, buscar alicate, entregar. Isso aí ajuda muito a melhorar a rentabilidade das suas afiações, tá bom? E às vezes você pode trabalhar até como ambulante, não precisa nem de alugar um ponto fixo e ficar lá, entendeu? Equipar um ponto totalmente. Você pode trabalhar como ambulante no seu carro, na sua moto, na bicicleta, né? Talvez estacionado em um lugar aí, na calçada. E aí você faz visita quando você puder, entendeu? É muito simples trabalhar com afiação, galera. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Tá aí, galera, ó. Aqui nós temos duas tesouras, tá? Essa tesoura aqui, deixa eu até para cima aqui para vocês. É, eu fiz um vídeo sobre ela, não sei se já saiu ou ainda vai sair. Sobre ossos do ofício, eu quebrei uma tesoura, tá? E essa tesoura aqui eu quebrei. O valor do serviço ficou R$30,00, só que eu vou ter que comprar uma tesoura nova e entregar para o cara, tá bom? Que é o Nailo do Salão Serafim. Então, estão duas tesouras aqui, R$30,00, fica aí no prejuízo aí. E imagina que uma tesoura mundial vai ser aí uns R$70,00, R$100,00 mais ou menos. Eu vou ter que comprar e colocar no lugar dessa tesoura aí. Mas vamos ver, olha só que legal. R$30,00 aqui, duas tesouras afiadas, tesouras comuns, quando a Jaguar é mais cara, né? Tecido também, ó. R$15,00, uma tesoura de tecido, tá? Aqui a gente tem R$40,00, afiação de quatro alicatos de cutícula. Tá? Isso aqui. Aqui a gente tem R$30,00, três afiações de alicate. Aqui a gente tem R$10,00, uma afiação de alicate. Aqui R$20,00, duas afiações de alicate. Aqui três afiações de alicate, mais uma molinha. E mais uma espátula, perdão. Aqui, ó, tudo aqui dentro. R$40,00, ok? Aqui nós temos duas afiações de espátula, mais três afiações de alicate, mais uma afiação de tesoura e uma revisão. Isso aqui foi uma tesoura que eu afiei e a mulher achou que não ficou boa. Na verdade, ela deixou a tesoura cair. Eu mostrei ela lá na hora, mas ela... Mas eu deixei por baixo, falei, olha, não, eu vou afiar pra você. Eu não fico discutindo com o cliente, galera. O cliente, quando fala que a gente errou e tal, se você ficar discutindo e tentando se justificar, é pior. Então, você pega e fala, não, vou dar uma revisão pra você, tudo bem. Aí eu dou uma explicada lá, só que ela caiu, olha, a pontinha empenada e tal. Então, tá aí, ó, aqui foi R$65,00, tá? Esse serviço. É, você vê, os ossos do ofício estão aí, né? Tem coisa que você tem que revisar, dar de graça pra não ter problema. Aqui nós temos, ó, três afiações de alicate, duas afiações de faca e uma afiação de tesoura. R$65,00. As tesouras são R$15,00, tá? Essa tesoura aqui, ela usa pra cortar, estripar peixe, tá? Aí foi feito assim, tá, faquinho tá aí, embaladinho direitinho. Aqui nós temos, é, duas afiações de alicates mais duas molas. R$5,00 cada molinha original, R$30,00. Duas, dois alicates novos mais, aqui é dois alicates novos que eu vendi. Dois alicates 722 afiados. Vendi pra, eu vendo aqui, é R$55,00, R$110,00 pra entregar. Aqui tem três afiações de alicate e uma mola, R$35,00. Aqui nós temos, é, três afiações de alicate, R$30,00. Aqui quatro afiações de alicate, R$40,00. Aqui, uma afiação de alicate e duas molas originais, R$20,00. Aqui afiação de tesoura de tecido, R$15,00. Aqui, três afiações de alicate, R$30,00. E aqui, uma afiação de tesoura, R$15,00, tesoura de cabelo, tá? Então, pessoal, vamos fazer uma conclusão aqui, peraí. Então, pessoal, o serviço tá aí pra gente entregar, tá? Foram 18 clientes ao todo, que a gente atendeu. E a gente, é... Vai dar um total de R$620,00 aí, mais ou menos. Se eu não se enganar, dá conta que a minha esposa fez ali. É só você ver o vídeo aí, só marca a calculadora aí, quanto vai dar. Vai dar mais ou menos isso aí, R$620,00. Então, galera, vou ter o prejuízo da tesoura, vou ter meu gasto com gasolina, etc. Mas, dá pra tirar aí, limpinho, uns R$400,00 aí, nesse dia, tá? É, limpinho, né? Pode tirar até mais, mas, com o prejuízo, a gente tem que ter nossos... As coisas que gastam, sacola, óleo, pedra, energia, isso é muito pouco, não dá nem pra calcular. Então, é praticamente 100% de lucro. Quando você afirma um alicate, sem ter nenhum problema de despesa de gasolina, de algum alicate que você estragou. Então, a gente tem aí R$600,00 e poucos reais, é claro. Tem dois alicates novos ali também, que eles geram uma despesa também. Então, vai dando mais ou menos R$400,00, limpinho, pra gente só alegrar. Então, pessoal, dá recursos, dá dinheiro. E se você trabalhar com honestidade, com seriedade, e visitar tantos salões, você também consegue bons resultados, tá bom? Se você tiver interesse nos nossos produtos, links na descrição, tá bom? Só pesquisar aí, máquina, o que você quiser, que a gente possa ter aqui pra te atender. Dê uma olhada na descrição, tá tudo aí. Se não tiver na descrição, nosso telefone está aí, você vai estar entrando em contato com a gente, pra gente ver o que pode fazer, pra ajudar você a entrar nesse ramo maravilhoso, ramo de afiação, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique na paz de Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus Cristo, nosso Senhor. Abraço, galera. Galera, uma rápida interrompida aqui no vídeo, pra mostrar pra vocês o M3. Esse dispositivo de afiação, com três regulagens pra você afiar o seu alicate. Ou melhor, aprender a afiar o alicate. Com esse dispositivo, essas três regulagens, você tem muito mais capacidade de desenvolver o seu aprendizado. Ele vai te ajudar a fazer o fio interno do alicate. Com essas três regulagens na manopla, nessas abas aí, brancas, que vocês estão vendo, é realmente incrível como é que ele facilita o nosso aprendizado. Tá aí a borrinha saindo no alicate. E agora, depois do dispositivo ter trabalhado, vamos fazer a parte do fio. Também pode usar ele pra apoiar e o resultado, como sempre, é excelente. Uma maravilha esse dispositivo M3. A gente tem também o kit K1, que é um kit de desbaste, ou melhor, de acabamento, pra você deixar o acabamento fino no seu alicate. É um cilindro de alumínio, com uma fresta, lixas e borrachinhas pra aprender, pra você variar aí as lixas. E por fim, a bigorninha. Uma bigorninha simples, mas extremamente funcional. O link dos produtos estão todos na descrição. Olha aí e entre em contato.